Fala galera do canal, aqui é quem fala 3 gameplay galera, vou trazer a gameplay aqui da nova arma de médico, da classe médico aqui, a M3 Crazy Gun galera, uma submetrador da classe médico aí ó, tá liberada aqui, vamos ver o que ela tem aqui galera, a mira dela é padrão do jogo mesmo né, não tem nada mais demais, só 3 mira, a normal dela, aquela que acho que é 3x né, e a holográfica aqui, vamos ver aqui, não é 3x não, a padrão né, que é 1,5x, a de 1,25x e a de 1x galera, vou jogar com isso aqui mesmo, aqui são as skins que você pode botar nela, especificação dela galera, da upgrade da arma, você pode botar alças e ganchos né, mais rápido, pra trocar a arma mais rápido, utilizar a mira 33% rápido, vou adicionar essa, aqui você pode aumentar o tiro sem visada né, vou botar a precisão, aumentar a precisão, aqui você pode movimentar 60% mais rápido enquanto você mira, vou adicionar ela, aqui você pode usar o supressor galera, e não altere em nada né, eu estou vendo ali, você só reduz o barulho do disparo da arma, mas não defere nem na cadência, nem em dano né, vamos botar o supressor pra ver, curso da guerra aqui ó, último episódio do curso da guerra, última recompensa, é arma, aí você capturar 3 objetivos, eliminar ou ajudar seu pilotão a eliminar 10, ou avistar 25 inimigos usando o sinalizador, depois você vai, cure companheiro de equipe ou cause dano inimigo por 1500 pontos, ou, depois né, elimine um inimigo usando a arma corpo a corpo ou baioneta, ou você pode construir 20 fortificações em áreas de objetivos, e a última é captura de 12 objetivos, mas é muito fácil, tá assim galera, fazer esse esquema aqui, só jogar é conquista, você consegue desbloquear lá de uma boa, vamos botar uma gameplay aqui, isso aí, e fica o gameplay galera, comenta o que vocês acham, valeu, e fui! ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá! Tivemos que te deixe! Tivemos que te deixe! Tivemos que te deixe! Tivemos que te deixe! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?